I had the black on black, I swear you're late Everyday I got some fly shit on Keeping on black outfit on Eu sou o Mano, Bacon's Xtreme Treino, mais um vídeo de Ark pra vocês Galera, hoje eu tô aqui no single player novamente Porque o servidor da Nyx Está com problemas pra mim Eu, particularmente, agora Acabei de perder meus itens E eu não estou muito feliz Por que? Tinha que acabar de perder Aí eu perdi de novo, cara Aí eu fiquei bem triste Aí eu resolvi, ah, já que não dá pra gravar lá Eu vou logar no single player e fazer uma paradinha Que eu tava querendo fazer E o que eu vou fazer, galera? Vocês viram ali que o Valdi tá lotado de estrutura Andei usando os comandos aqui no single player Pra pegar uns itens Eu vou tá fazendo uma arena Pra gente tá testando Os bichos Caraca, olha que delícia De single player, cara Não tem lag nenhum Você bota e puff Bota e puff Nossa senhora Aí, caraca E agora? R.light Bloom Zero E aí E agora? Esqueci Vai ficar assim Porque você reflexo no zóio mesmo, galera Esqueci o comando Esqueci o comando Nossa, tá muito forte Pera Rapidinho Pronto Lembrei Lembrei não, né? Dei aquela pesquisada Blásica Aí, ó Traz reflexo no zóio da gente Caraca, olha que delícia, cara Nossa Eita Saiu até o trem errado Sem querer Olha Meu Deus Nunca joguei assim Ping liso A arena tem que ser um pouco grande Porque Aí tem umas brigas Meio insana aqui E eu Como é que eu vou tá fazendo essas brigas, galera? Eu vou tá pedindo sugestões de bichos Pra testar Por exemplo Ah, categoria Uber Que entra giganto Gorila Broodmother E tal Aí a gente vai fazendo os duelos mais ou menos ali Um bicho tamado Com um bicho selvagem E vice-versa Pra ver se Influencia muito Ser tamado ou não Daí eu peço sugestões Ah, desse desse primeiro aqui Não sei se vai dar tempo De a gente fazer um duelo nesse Tomara que dê Tomara que o vídeo não fique muito grande Em relação Na construção Espero que não Tomara que dê pra gente fazer um Um esquenta Fazer um esquenta do duelo Com o PAD Vai ficar marufo Essa arena aqui Vai dar pra gente fazer os testes Tudo que a gente sempre teve dúvida E galera Quem perdeu a live A live está aí O PAD Em vídeo Pra quem quiser assistir O Mafio não compareceu Não Esqueci o motivo Não me recordo Acho que ele estava dormindo Aquele Gordo Dormindo o dia inteiro Com o PAD Menino maldito E também Vou tentar Tá postando 3 vídeos Vamos ver Pra compensar Os likes da live A gente tem a meta De mil likes A cada mil likes A gente posta O terceiro vídeo No dia seguinte Quem sabe Dessa vez A gente consiga também Vamos ver Vamos ver Acho que está bom de tamanho Né jovem Aumentar mais 2 Pra cá Se é que vai dar Aí Deu Beleza Bora voltar ali Acho que cabe 2 berremutis De lá A gente cá Vai pra lá Bora trabalhar As paredes agora Nossa A parede é pesada Lembrando Eu estou no Shingle Player Pra gente fazer Nossa arenda Arena Arena Construindo aquele Meme lugar Que a gente tinha Testado os Celestiais lá Inclusive Pode ser A briga de celestial Eu sei que não dá Porque celestial Acho que não dá Pra dar force Porém Pode ser Que a gente faça De quantos bichos Tipo Contra o celestial No caso Contra o celestial Não Contra os wardens Falando besteira Briga contra os wardens Tem altas coisas Pra testar Tem elite Tem dragão Tem os celestial Dragões Tem giganto Tem gorila Tem Tem muita coisa Esse mod Tem muita coisa Sem contar que eu posso Ser single player Eu posso colocar Qualquer mod Aqui Qualquer coisa Mod de bicho Mod de item Calma Vou colocar a parede Daqui Agora não Eu preciso ter Uma visão Mais ou menos Do que eu vou precisar Colocar de cá Olha isso Que leveza Rapaz Joga até Recursos fora Sem querer Olha Caraca Caraca Cupade Aí eu Aí eu Aí eu Não volto Pro Servidor Lá não Olha Olha Nossa Velho Sou muito Construtor Cupade Vou me encandatar A ser Pedreiro Vou virar Pedreiro Cupade Olha O louco Quem me deram Meu ping Fosse assim Sempre Tirando os metais Que eu tô pegando Toda hora Aqui Ai Meu Gito Beleza Vou subir Que essa aqui Tá com um quarto De altura Isso daqui Não Tá Beleza A altura Eu tenho certeza Que ainda tá Abaixa Porém Eu preciso Botar o Berremute Logo Pra me saber Qual o tamanho Que ele vai Ocupar Ali Vou colocar Com o ceiling Galera Mas eu não Recomendo Fazer isso Não Não é bom Colocar Berremute Em cima De ceiling Não Por que? Porque não é bom Eu não Recomendo Se o cara Quebrar A ceiling Eu acho Que o berremute Cai Se eu me Recordo Bacaninha Bacanamente Bem Vou colocar Só pra ficar Um trem Bacana Alinhado Tá Acho que aqui Já é o suficiente Tá bom Entoar de cá Agora Peguei da partida Segunda Beleza Caraca Ficou grande Até demais Imaginei que fosse Ficar assim mesmo A hora que eu vi Que tava gigante Eu falei Eita Lascou Beleza Beleza Nossa Puxei até o talo Não era pra ter feito isso Partida segunda Ali né Então tá Sim Acho que é assim Mas pra cá Caraca Eu sou muito Construtor Na moral Foi idêntico Um lado Do outro Agora é só subir As paredes Em volta Até chegar no talo Lá Até no topo Cadê a parede Ai Tô pesado Alguém me ajude Ai meu Deus Eu babei na minha tela Babei na minha tela Calma aí Eu não vou nem subir demais Eu vou colocar Só a altura De quatro paredes ali Só pra manter o nível Ninguém pula De quatro de altura Não Pula Depois nós Podemos dar uma atualizada Na arena Podemos dar sugestão O que eu posso fazer Pra deixar ela legal Sei lá Dar uma enfeitada Uma pintada O que vocês falarem Aí tá falado Já tô conseguindo correr Tô Mas bem Lento Caraca Não ficou tão grande não Mas é Tem que ser assim Senão os bichos ficam andando Rondando aqui Enchendo o saco Olha o problema De colocar ceiling Paredes desalinhadas Beleza Tudo no nível A gente pode montar A gente pode montar Até arquibancada Depois Pra dar uma enfeitada Más Cadê Vai pra lá A parede Agora Aqui entra Cadê Vou pegar Umas escadinhas Nu Escada Pra pesar Vai metade Pra lá Escada E Cadê Beleza Eita O dragão Tá vivo ainda Lol O dragão Daquele vídeo Ainda tá vivo Achava que o bicho Tinha sido morto Facilmente Doideira Rapaz Isso aqui Vai dar um problema De um tamanho Do mundo Cumpadi Essa arena Vai ficar pequena O que que vai ter Aí dentro Ai Tô dando bobeira Aqui Eu posso voar Oh meu Deus Uma inocente Esse menino Mas eu prefiro Andar Opa Isso dá Trabalhar com pressa Beleza Tá feito Aqui Só não jogar Os bichando Ali Botar o pau Pra quebrar Só deixa eu ver Aquele bicho Ali em cima Se ele tá vivo Ainda Ó o fiote Segue o papai Papai quer te ver De novo Ah meu Deus Que trem alto Ó o fiote Vem no papai Psiu Nossa Você não me escuta Seu jovem Por que que você não me escuta Nossa A altura Que eu tô Menino E aí Fih Nossa Os olhos Dei piscando Caraca Qual o tamanho Do branco Parecendo uma formiga Ai meu Deus Tô ficando com medo Aí Hora de cair Tomara que eu não morro Ai meu Deus Me salva Fihote Quebrei minha perna Fui abatido Soldado Ai meu Deus Onde que eu estou Eu morro aqui Eu vou nascer aqui Então Ai Travou tudo Onde que eu estou Minha casa Eu não esperava Que eu fosse morrer Tava de Estados infinitos Pô Nossa Nasci longe Pra caraca Ai o God Vai andar mesmo Jesus Culpa do meu filho dragão Por que que tu fez isso comigo Ao menos eu reperei ele Ele não morreu Foi o único sobrevivente Daquele vídeo O único bravo Guerreiro Vambora Meu Deus do céu Que bicho lera Ai meu Deus Ai Corre bicho Corre para a sala Meu Deus Se eu depender de morrer Nossa Olha o brontinho aqui Aí Já estou vendo o papai Mentira Fihote Fihote já está ali Querendo inaugurar a arena Ih falando em inaugurar a arena Rapaz Se for um abrigo de dragão Como é que nós vamos fazer Agora que eu pensei Que nós vamos ter que fechar Aquilo ali Caraca Por que você não me falou isso antes Agora que eu pensei Olha o tamanho desse bicho Véi Puxa o tamanho de um berremute Malu Vem cá Você tem que descer Pode ficar assim não Olha o tamanho disso Eu quero um desse pra mim Na moral Vai caber aqui dentro Caraca Ele é do tamanho do galpão Meu Deus Onde a gente vai guardar um desse Lá no outro servidor Que isso bicho Isso tudo por causa do meu corpinho Aqui em cima Com a perna quebrada Pronto Pode ficar de boa Não precisa ficar nervoso Já peguei meu corpinho Rapaz O bicho é voltado Só porque meu corpinho Estava ali Essa arena ficou pequena Vou pegar paredes Muitas paredes Será que se eu encher Uma inventária Mais do que o peso Que eu consigo carregar Vou conseguir andar? Sealing Muito sealing Quando eu tô voando Eu não sinto peso Que delícia Cara É Não sinto Ah Pera aí Eita Meu peso subiu Tô com 2k e 500 de peso Compadre Ô louco Calma que a gente tá chegando Não cremos Pânico Contabia a pessoa Compadre Beleza Beleza Tá bom Muito próximo Muito próximo A parede A parede A parede fica muito próxima Assim Geralmente Faz o que acontece O que tá acontecendo De eu colocar um Em cima da outra Oh meu Deus Oh meu Deus Para de dar soco no ar E trabalha Rapaz Tá maluco O primeiro bicho O primeiro bicho que eu vejo No mapa É maior que a arena Que que é isso Achei na moral Mas esse bicho tá muito ridículo De grande E a luta Vai começar com ele Pode ter certeza Vou botar logo ele de cara Quanto um Um rafos Pra nós ver O que vai virar isso Tá Eu vou pausar aqui Galera Vou voltar A hora que eu tiver Fechado isso aqui Pra gente conseguir Fazer uma lutinha Nesse vídeo ainda Beleza Já volto Galera Voltei Fechei ali É padrão Vem cá dragão Mostrar Nossa Parece um cubinho Bosta Mas já é o suficiente O pate Pra começar Os negócios Tem que ser um cubo Pequeno mesmo Se for grande demais Não Os bichos não brigam Vai ficar voando Vai ficar igual ontem Lá na hora da ráguia Vai sair tudo voando Um pra longe do outro Não vai virar nada Ai Mas esse bicho Aquele é ridículo De grande Na moral Deixa eu pegar O comando Da primeira luta Aqui Que vocês vão ver Tá Deixa eu subir aqui Deixa eu botar Você no neutro Vai ficar no neutro Compade A nossa primeira luta Olha Dá pra ficar em cima Do berremute Que delícia Vai dar certo Então Pera aí Peguei aqui Spawn Dino Como meu dragão Ele leva 675 Vou botar Esse aqui 675 Que não deu É Não deu Por que que não deu Cluei print Calma Acho que eu sei Por que que não deu Preciso de pegar um Não O que Ha Ih Não Ei Destrói My target Aí ó Vai assim mesmo Compade Vou ter que ficar de cara Aqui Nossos 6 2 Ai 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 Vai começar A pegação Gama 4 Ai meu Deus Ei Se deixar é passivo É desde quando Então pera aí Já que você é passivo Nós resolvemos isso aqui Com um clique Ai meu Deus Vai começar Ataca ele Ai Começou Vamos ver quem vai ganhar isso Dragão tá bugado Nossa senhora Olha Olha Os Dodorrex Não conseguem Bater no dragão Cara Que injustiça Briga no chão Cumpade Ai meu Deus Ai meu Deus Que luta doida Não tô entendendo nada Ai Vamos descer Dragão Que Que maldade é essa Cumpade Que luta injusta Essa Ai Sai daqui Então pera aí Já que o dragão Não quer fazer Uma luta justa Eu vou fazer Nossa É muita aura Azul Vermelha Na minha cara Cumpade Vem cá dragão Fazer uma luta justa Cumpade Ai Tô entendendo nada Ai Nossa O dragão Vai de ralo Fácil Ai 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 Não morra dragão É É É É Então pera aí Então Vamos lançar um bônus Aqui então Vai pro palco Pai Vai pro palco Agora eu quero ver Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Eita Sobrou até pra mim Pera aí galera Voltei aqui Já tô vendo que a treta ainda tá rolando ali Olha Tudo ficando vermelho Ai meu Deus Que isso piteiro Não vai não piteiro Fizendo pela sua vida Mas o resto vai ficar no neto Só pra comer aí Véi Véi Por que que pararam Bora gente Quero fight Eita Acabou a luta O meu ganhou Lol O meu ganhou Olha lá Ganhou mesmo Caraca Copade Então é isso aí galera Se nosso vídeo vai ficar por aqui Deixe sugestões aí Do que que a gente pode fazer Na arena E do que que a gente pode fazer De duela aqui dentro Do dragão Acho que não vai rolar Viu Dragão bota serrafos aqui Esse bicho é meio do capirou Bicho meio roubado Veio Sei lá Não tem muito sentido nesse bicho não Isso aí galera Se não é inscrito Se inscreva Deixa aquele like Valeu Falou E é Peraí É nóis Tchau